Pessoal, seja bem-vindo novamente. Aqui é o José com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar para vocês como fazer que a sua mudinha de rosa do deserto dê flores mais rápido, floresçam mais rápido, entendeu? Dão uma acelerada nas suas mudinhas para poder florescer mais rápido, tá? Essa aqui, ó, é uma muda, né? Que foi um galho, né? Da minha rosa do deserto, a maior que eu tenho aqui no quintal. Foi um galho, né? Ela já floresceu, tá? Dá para vocês verem aqui, ó, nesse cantinho. Está vendo? Saiu um broto de flor. Mas está na hora de eu forçar, né? Ela a dar flores mais rápido. Como fazer com as suas mudinhas de rosa do deserto floresçam mais rápido, tá? Siga aí os primeiros passos a passo, pessoal, que vocês podem estar fazendo com as suas mudinhas. Eu vou fazer com duas, mas vocês podem estar fazendo também, tá? Com as outras, com as mudinhas suas. Está na hora de trocar de vaso, tá vendo? E nisso você força elas florescerem mais rápido, tá? São mudinhas novas, tá vendo? Ó, lindas, ó. Já com caldex bonita. Já foi podada, tá? Quando ela é pequenininha, a gente podou ela. Olha como é que ela já está linda, tá vendo? E está na hora de eu passar ela para um vasinho maior, para poder forçar ela a dar flores mais rápido. Só que para isso tem um passo a passo. Muito legal fazer, tá, pessoal? Olha que linda. Olha isso. Isso aqui é um galho, tá? Vou passar também ela para um vaso, para poder ela florescer mais rápido. Como florescer mais rápido as suas mudinhas? Esse é o tema do vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, já vão antecipando o like aí para nós, tá? Não esquece que vocês vão amar esse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje está muito bom de fazer, muito gostoso, tá? O que nós vamos fazer? Tá vendo? Vamos utilizar esse vasinho, tá vendo? Aqui, ó, para cada uma delas, tá vendo? Tá vendo esse vasinho aqui? Olha que lindo, ó. Ó, azulzinho vai ser tudo padrão, tá? Esse vaso aqui é um tamanho... um tamanho 10, tá, pessoal? Ó, 10. Um tamanho bom, ó, 10. Então é um tamanhozinho legal para essas mudinhas aqui, além de elas ficarem bonitas. E assim que elas florescerem, vou trazer o vídeo para vocês, para vocês verem como funcionou e deu certo a ideia de trocar o vaso e acelerar a... forçar elas a florar rápido, entendeu? Então como é que nós fazemos isso, ó? Ó, temos dois vasos, tá? Vamos fazer um, depois nós fazemos o outro. Primeiro a gente vai colocar um pouco de carvão, tá vendo? No fundo do vaso, tá? Para servir de drenagem e melhorar, ó... Sempre melhora, o carvão sempre é bem-vindo, né? Na parte de drenagem para as plantas, tá? Eu sempre uso isso nas minhas plantas aqui, tá? No fundo do vaso, tá? Olha aqui, esse já está aqui com carvão. Pessoal, aí vamos apanhar um substrato, tá? Muito bom. Então, pessoal, agora vamos colocar o substrato, né? O substrato que eu tenho aqui, pessoal, você já conhece, né? Esse aqui, ó, casca de pinos, carvão, vegetal, adubos orgânicos, tá? É rico em potássio, rico em fósforo e rico em cálcio. Tá? Então, é um adubo muito bom. Então, já temos o adubo adubado aqui, muito pronto. Então, vamos lá para o nosso vasinho. Ó, segue o passo a passo aí. Olha. Opa! Olha isso, pessoal. Que maravilha. Então, aqui, ó, nós já temos... Já temos o primeiro passo, tá? Que é apanhar o vasinho maior, né? E colocar um substrato legal. Vamos começar com essa plantinha, tá vendo, ó? Com essa menorzinha. Olha que lindeza. Essa minha muda aqui. Eu não vou judiar dela, pessoal, para tirá-la aqui, tá? Porque eu não quero que ela sofra, que ela já vai ficar exposta já também ao sol, tá? E o segredo é pegar pelo menos quatro horas de sol. Vocês sabem, né? Ó. Olha isso aí, pessoal. Ó. Então, como eu não vou judiar dela, ela está precisando só de um substrato melhor para poder ela fazer a coisa acontecer aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos colocar mais um substratozinho aqui, ó. Acompanha aí. Não vou colocar muito agora, tá? Porque vocês vão entender o porquê que eu quero que ela floresça rápido. Então, como que nós vamos forçar ela a florescer rápido, pessoal? Olha que lindeza. Olha. Acompanha aí para você ver que linda que ela vai ficar. Ó. Esse aqui foi o primeiro passo que nós fizemos, tá bom? Põe ela num vaso maior, né? Consequentemente, ela vai receber mais proteína, mais vitamina, né? Nas raízes dela. E o que é que nós vamos fazer agora, pessoal? Ó. Temos aqui, ó. Farinha de osso, tá? E esterco bovino. Ó. Farinha de osso, esterco bovino. O que é que nós vamos fazer? Ó. Uma colher, pessoal. Ó. Uma colher de farinha de osso, tá? Em redor. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ah, por que você não misturou na terra? É, as mudinhas, pessoal, você coloca na terra agora, misturado assim, ela concentra melhor aqui na mudinha. Porque o vaso é pequeno, tá vendo? Ó. E aqui, ó. Olha isso aí. Vocês vão entender por que que eu coloquei em redorzinho aqui. Aí, agora, ó. Esterco curtido de vaca. Ó. Pessoal. Ó. Duas colheres de esterco de vaca. Ó. Aí. Agora, pessoal. Vamos completar com mais, ó. Mais substrato por cima. Cobrindo, tá vendo? Ó. Olha isso. Cobrindo tudo que nós fizemos. Cobrindo o esterco e cobrindo o farinha de osso. Aí, ó. É isso aí, pessoal. Esse é o passo a passo, pessoal. Pra fazer a sua rosinha do deserto florir rápido, tá? E... Olha isso. Que lindeza que ficou, tá vendo? Olha aí, pessoal. Gostaram? Olha que lindeza. Tá? Essa aqui nós já fizemos com essa mudinha, tá? Tá preparada já pra poder florescer rápido, tá? E quando florescer, trarei o vídeo mostrando pra vocês. Acompanha aí. Temos outra ainda, né? Pra nós fazer o mesmo passo a passo. Ó. Carvão, pessoal. Ó. Pra não esquecerem, ó. Tá? Carvão no fundo do vaso. Tá? Muito fácil, pessoal. Muito fácil. Agora vocês colocam substrato, ó. Olha que linda. Coloca o substrato aqui. Isso aqui eu não vou colocar muito substrato agora, porque o vasinho é maior, ó. Olha aqui. Ó. E eu vou arrancar ela daqui, pessoal. Essa aqui é um galho que eu falei pra vocês, ó. Olha que lindeza. É um galho e eu vou apanhar esse galho aqui dentro agora no vasinho dele. Tá precisando trocar de vaso urgente. Já tá cheio de raiz, ó. Olha que lindo. Então vamos trazer ele pra nosso novo vaso, né? Com terra adubada, né? Deixar lindo, maravilhoso pra vocês. Acompanha aí. Ó, pessoal. Vai estar saindo. Vai estar saindo aqui. Olha isso. Também não vou judiar da raiz, tá, pessoal? A intenção aqui é só transportar ele pra um vaso novo. Aí isso. Aí, centralizar bem centralizado. Aí. Tá vendo? E agora nós vamos fazer aquele procedimento que nós falamos aqui. Olha que lindo que tá. Ele está muito lindo, pessoal. Agora nós vamos apanhar o quê? Uma colher de farinha de osso. Ó, pessoal. Aqui. Depois nós vamos completar com... Ó. Com... Esteco de vaca agora. Duas colheres de esteco de vaca. Ó. Em redor. Ó. Pronto. Agora, pessoal. Com o pretão com o substrato, ó. Que coisa mais linda que ficou. Ó. Agora aqui nós começamos a derrubar essa montanha aqui que estava excessiva. Tá vendo? Aí. Ó. Vendo a maneira inteligente de você forçar a sua plantinha a carregar mais rápido as flores? Essa aqui. Tá vendo? Olha que lindeza. Ó. Pessoal. Essa. Tá vendo? É a estratégia dela floreir rápido, pessoal. Vocês têm uma plantinha florescendo rápido. Pequenininha e rápido. As suas mudinhas florescendo rápido. Então, breve eu estarei vídeo, pessoal. Mostrando pra vocês o resultado, tá? Desse vídeo. Com essa florada aqui. Tá? Em breve eu estarei trazendo um vídeo pra vocês. Olha que lindo que ficou. Olha isso, pessoal. Olha. Essas duas ficou espetacular. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo pro canal. Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto, tá? Não se esquece de se inscrever, deixar aquele like, aquele joinha pra gente pra fortalecer. Tamo junto e até o próximo vídeo.